Muitas vezes quando trabalhamos com layouts nós temos alguma dificuldade em enquadrar espaço desenhado de forma a termos exatamente nos layouts a informação que nós pretendemos. Portanto nós depois normalmente desenhamos primeiro um retângulo com um layout e depois colocamos a informação lá dentro. O comando que vamos ver agora é como é que nós vamos transportar muito facilmente a informação que está no módulo para o layout. E isso pode ser feito do seguinte modo. Existe um comando chamado m2lv port, é assim que ele se denomina, que funciona assim. Imaginem que eu pretendo que este alçado ou este corte que aqui está, que me faça parte de um dos layouts. A primeira coisa que eu tenho que definir é a escala, portanto a relação de escala entre o model space e o paper space deste desenho com o outro que lá está. No meu caso eu trabalho com uma relação de 1 para 1, vou manter assim conforme está. Aqui no viewport scale vou pôr 1 para 1. No vosso caso, portanto, depende de como é que tem a folha de impressão configurada, portanto depois se tem na folha 10 para 1, como é o meu caso, depois o que está na viewport tem que ter uma relação de 1 para 1 em relação à escala da folha, caso contrário o desenho aparece muito pequeno ou muito grande. E então o que é que vamos definir agora é o que é que vai aparecer naquele layout. Portanto, se eu carregar em display, o que vai acontecer é que o tamanho da minha viewport vai ser exatamente a mesma proporção do meu ecrã e vai-me aparecer exatamente na minha viewport aquilo que aparece neste momento, que não é neste momento agora, não é? A partir deste momento aquilo que está no meu display, ou seja, na minha área que está aqui representada a negro e que é a área de trabalho do draft card. A segunda opção é o extant. O extant vai-me buscar todo o desenho que existe no model space e vai-me utilizá-lo para ser colocado na minha viewport. Portanto, não é isso mesmo que eu pretendo. O limits é uma ferramenta pouco utilizada hoje em dia em CAD, mas antes prometia-me definir a área onde efetivamente íamos ter desenho. Portanto, nós ao definirmos os limites do desenho, estávamos a restringir o nosso espaço de trabalho. Portanto, era como se tivéssemos uma folha de trabalho que em vez de ser ilimitada como é atualmente, portanto, estava restringida num determinado espaço. Ou então, o window. E no window o que é que nós vamos fazer? Portanto, vamos definir qual é a área do meu desenho que eu quero que apareça na viewport. Portanto, eu vou clicar em window, vou só afastar aqui um bocadinho novamente, e faço ok. O que é que ele me pede a seguir? Ele vai-me pedir, através de dois pontos, qual é a área que vai ser abrangida pelo meu desenho que vai para a viewport. Portanto, eu agora vou clicar aqui neste ponto aqui vazio, e vou clicar agora num segundo ponto aqui no canto superior direito. Reparem que o meu cursor anda agora por aqui, embora não se veja. Portanto, ele está ali do lado direito, ou seja, tudo que estiver dentro deste retângulo que eu estou aqui a representar, vai-me aparecer na viewport. Portanto, eu clico aqui, e agora tenho que especificar dentro dos layouts que eu já criei, em qual deles é que vai aparecer esta viewport. Portanto, eu vou pôr aqui, por exemplo, na planta do piso 1, a aparecer esta viewport. Faço ok, e ao fazer ok, ele salta-me imediatamente para a viewport, e pede-me para eu especificar o canto inferior esquerdo da janela que eu quero colocar neste layout. Portanto, eu basta-me agora clicar aqui, e cá está, ele colocou-me exatamente a mesma área que eu indiquei, e que queria que pertencesse a esta folha de impressão, dentro desta folha de impressão. Portanto, e deste modo, eu consigo facilmente ir buscar espaços que estão aqui no Model Space, e colocá-los especificamente no Paper Space. Tchau, tchau, tchau.